Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, nosso muito obrigado. O futuro da defesa marítima. O USV Supressor. Uma parceria inovadora entre a Empresa Gerencial de Projetos Navais, MGProm, e a especialista local em sistemas não tripulados, Tidewise, resultou no desenvolvimento de um veículo de superfície não tripulado, USV, revolucionário, o Supressor. Neste vídeo, exploraremos as características, aplicações e impacto desse avanço tecnológico brasileiro. Antes de continuarmos, aproveite esse momento e curta nosso vídeo se você estiver gostando. Se não é inscrito, inscreva-se também. Bora continuar nossa análise. O Supressor. Uma revolução na defesa marítima. O Supressor é o primeiro navio de superfície autônomo multipropósito feito com tecnologia nacional no mercado de defesa brasileiro e latino-americano. Seu projeto, desenvolvido pela MGProm em parceria com a Tidewise, representa um marco significativo na indústria naval e oferece soluções inovadoras para as complexas atividades marítimas. Características técnicas do Supressor O Supressor pode implantar uma ampla gama de efetores de missão. Veículo aéreo não tripulado, UAV, equipado com radar de detecção e alcance de luz e carga útil eletro-óptica. Sistema de sonar de abertura sintética rebocado. Ecobatímetro multifeixe. Veículo subaquático autônomo. Veículo subaquático não tripulado. Veículo operado remotamente. Controle remoto e autonomia. Controlado remotamente a partir de uma estação modular composta por dois contêineres de 20 pés. Pode operar autonomamente por meio de rotas pré-programadas. Design inovador. Casco feito de materiais compostos. Sistema de mastro para antenas e sensores. Único motor diesel interno e hélice relacionada. Plataforma de lançamento e pouso montada na parte traseira. Aplicações estratégicas. Guerra de minas. Guerra anti-submarino. Patrulha naval. Reconhecimento ISR. Segurança civil. Vigilância em áreas fluviais ou costeiras de alto risco. Monitoramento de ativos offshore. Levantamentos hidrográficos e pesquisas oceanográficas. Compatibilidade com drones. Integração com os mais modernos sensores do mercado e uso de drones. O Supressor representa um salto tecnológico para o Brasil, combinando inovação, eficiência e sustentabilidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Se você tiver alguma pergunta ou quiser discutir algo que mencionamos no vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Estamos sempre ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.